O portão é Cicobi, a disputa é final, Evandro Constantino, a banda é boa, Leuchinho! Eu vou parar pro meu amor Seu Aspera no Barruco vai começar a disputa final, lançou o portão Cicobi, na contrabão, Bandinho! Olha só o show, ai, 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 tá em perigo! Tudo ok, Bandinho? Tudo beleza, Bandinho? Olha a importância do capacete numa é a hora dessa! Evandro Constantino, de uma arama vertical da caçada feia, pode aplaudir, Campeira Verde! É, parabéns ao tropeiro da caçada feia, o animal vertical! Olha a velocidade que esse animal imprime, ó! E do lado contrário da mão! Isso aí, as chances do competidor são muito pequenas! Por quê? O que que aconteceu? Nesse movimento circular, existe uma força que puxa pro centro dessa circunferência! Uma circunferência imaginária! E isso aí complicou a vida desse grande competidor! E parece que o touro, né? Ele caiu pra chocar cabeça com cabeça! Graças a Deus, nada de grave aconteceu! Doa do mundo! Ele é Eric, Eric, é Gui, Gui, Gui! Ele tem que pérola, para lá em cima e no trinca, peco do Pedro Teodoro! Encontro de duas peras ali! Sabe da cidade, é uma máquina, presta atenção pra mim! Abriu a cordeira, lançou! Funcionou, saiu agora ali! Vai dar contra a mão, girou! Olha só o trabalho do Paraná, esse sentado! A galera corta, mas o pão! Sinal, sinal, sinal de positivo! Sinal de positivo vai ser avaliado! Eric Henrique, de pérola trinca-fé com o Pedro Teodoro! Quem gostou, faz barulho aí! É, eu botei reparo no desempenho desse animal! Olha como ele usa bastante a frente, ó! E movimenta muita garupa! E o menino tá ali, ó! Próximo a corda, com boa movimentação de braço! Ele deu uma afastadinha no final! Isso, o peso veio todo na munheca, mas ele completou a viagem! Vamos ver os números da apresentação! Sinal, sinal de novo! E o Negão é focado, ele tá bem posicionado aí! Mas aí, o movimento do Toro, você vê quando ele muda de direção, ele saiu do eixo, pendeu para o lateral, foi tudo embora! Uma pena! O ganho é difícil... O Tamina! O Tamina é o homem da máquina! O companhia do escorra batida aqui na Turaling! O nosso muito obrigado a todos os... Pegou o acento, desceu a pede, abriu! Funcionou, saiu! O Tamina girou na boca, no taço! Foi a disputa, final! Olha só o trabalho do... Leandro Henrique de nova esperança Achado na mina da espera batida Quem gostou faz barulho Ele é uma notaria tecnicamente perfeita Você vê que ele usa a ferramenta do joelho Ele flexiona, cola na paleta O animal roda em cima da mão Essa movimentação desse braço Toda hora eu tomo uma torrada no olho Toda hora Toda hora eu tomo uma torrada Aquele corrado junto agora A hora eu troco Na primeira reticulada A relação do joelho do animal Demonstrou total domínio da situação Vamos ver os números O mineiro, o mineiro, o mineiro O mineiro de São Francisco De São Luís Tem uma rola da Colorado Tem que largar a banda Cacinho Banda Cacinho Banda quebrou com você Nessa emoção Ali na boca do Tacho É o mineiro de São Francisco De Saares O povo grita O pessoal Cacinho 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 Esse menino não está caindo de nada Ele vem liderando o ranking De outro campeonato aí Ele vive um bom momento Que montaria excepcional O público foi a favor dele Ele enfrentou quatro paranaenses No bom sentido Fez uma monstra de apresentação Presta atenção A todo momento Ele tem domínio da situação Uma montaria tecnicamente perfeita Bom jogo de praça Olha a flexibilidade A elasticidade desse menino Vamos ver os números Nós somos ACR Tchau 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 Tchau